Desde o tempo passais E meu sonho acabais Sem você comigo Sei que tudo é o fim Sem você junto a mim A me apagar E por mais que eu tente Tirar você da mente Não consigo me controlar Será que você não entende Que te amo loucamente Viverei só pra te amar Será, será, será Será que você não tem pena De um coração sentimental Será, será, será Será, 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 será que alguém De que ama é jogado na lamba e ponto fina Eu sei, amor, você é uma dama Sobe o quanto te amo Por que não me ama? E por mais que eu tente tirar você da mente Não consigo me controlar Será que você não entende Que te amo loucamente Me verei só pra te amar Será, será, será Será que você não tem pena De um coração sentimental? Será, será, será Será, será Será que alguém que te ama É jogado na lamba De contupida Eu sei, amor Você é uma dama Sobe o quanto te amo Por que não me ama? Ah, 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 ah